O homem é um bicho de hábitos. Confesso que nunca acreditei em tal coisa. Não sou fã de frases ditas ou de algo que se considera qualquer coisa. Mas isto eu defendo e argumento a favor com toda a vergonha em que me escondo. De repente, tornou-se espontâneo a forma como prendia o teu redor. O dia a dia era um ciclo e eu já não sabia viver sem o teu amor. Eram sempre os mesmos movimentos, as mesmas esperas, os mesmos motivos, para no fim acabar sozinha, imersa no que antes teriam sido risos. As esperas repetiam-se. Mas as mensagens já não chegavam. O beijo desaparecia. E a única que restava era aquela despedida a que eu continuava agarrada. Mas quem é que eu quero enganar? Eu ainda continuo lá. Pode ser que da paragem seja arrancada e o coração consiga voltar a arranjar um novo lar. E a única que eu quero enganar é que eu quero enganar é que eu quero enganar. Tudo novo? Mais para trás? Ok. Amor. Já me enganei. Calma, calma. Tu começa a preparar. Ok. Eu vou recapitular uma frase que acho que fica bem, tipo, agora a virar. Não. O dia a dia era um ciclo e eu já não vi... Já... As esperas repetiam-se. Calma, calma, calma. Mas quem é que eu quero enganar? Eu ainda continuo lá. Pode ser que da paragem... É, é que a única que eu vou atrever. No, não esqueça. Tchau, tchau.